Tá gostoso, tá gostoso, mano, tá vendo essa ideia, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano, aquele amigo que é abusado É, Bia, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo, mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada, mente Boa, bo, 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 bo,